Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina Planejamento e Orçamento Públicos, a aula de hoje irá abordar a importância do planejamento Juntamente com as políticas públicas e também os modelos de planejamento governamental Que estão na esfera das autoridades e que serão objetivo e motivo para as nossas análises E também enfatizar a importância de cada um desses modelos nas ações de planejamento Vamos iniciar com planejamento e políticas públicas O planejamento nós já falamos na nossa aula número 1 Que é justamente ações que nós iremos conduzir por intermédio de um gestor Para alcançar um objetivo, para alcançar uma meta Já na política pública, a ação do planejamento Ela visa justamente se adaptar à incerteza permanente que envolve o futuro E as mudanças imprevistas nos ambientes Principalmente no ambiente externo Diante de alguma ação por parte do governo Essas mudanças de ordem política, econômica, social Que nós temos passado Não sustenta esse argumento E que argumento é esse? De que as incertezas podem Obrigatoriamente não comprometer o planejamento Porque o governo tem autonomia Ele tem condições de fazer alguns ajustes De alterar alguns elementos dentro do ambiente Principalmente, pelo que nós estamos observando recentemente A criação de novos impostos, por exemplo E fazer com que o seu orçamento se adeque a essa incerteza A essa realidade As políticas públicas e planejamento Devem detalhar os modelos de análise O ciclo de elaboração de cada uma dessas políticas E principalmente As ações que irão acontecer Sem qualquer possibilidade De comprometer a necessidade da população A demanda social Então, nós observamos Um certo empenho Por parte do gestor Para que essas ações Aconteçam Dentro daquilo que foi planejado Mas nós já sabemos Algumas incertezas Podem interferir Nas nossas ações de planejamento As políticas públicas são fundamentais Para que essas demandas Da sociedade A necessidade social Seja atendida com eficiência E claro O planejamento dos recursos Que o governo dispõe Para esses programas Ainda mais Principalmente Na dimensão tático-operacional Que nós já falamos Que são aquelas ações Que acontecem No dia a dia No nosso cotidiano As políticas Também resultam Numa iniciativa Por parte do governo De atender a essa demanda E considerar essa demanda Como uma necessidade legítima Mas está longe De ser a única Porque o governo Pode criar também Outros mecanismos Em consonância Com a política pública De tal forma Que tenha Essa necessidade social Atendida a contento Política pública E planejamento Resultam Em entendimento E também Conflitos Nas suas interpretações Principalmente Para Os gestores Que não Apresentam Uma boa Análise Um bom conhecimento Da estrutura pública E aí Algumas Tendências Podem Ser Mais ou menos Atendidas Em função De alguma Prioridade Em função De algum Elemento Que transcende A sua gestão Principalmente Com relação A algumas Pressões De ordem Política As políticas Públicas Também São parte De solução De conflitos Sociais Cabe Ao gestor Estabelecer No seu Planejamento Situações Que visam Manter Em equilíbrio Essas Necessidades Sobretudo Que a estratégia De implementação E a governança E a governança Principalmente Sejam Transparentes Sejam Claras Um pouco Mais adiante Nós vamos Falar Sobre Indicadores De desempenho Vamos falar De outros Elementos Que Validam Ainda mais A necessidade Da transparência E da Responsabilidade Fiscal Perante Essas ações Na implementação Nós também Podemos Ter Outras Variáveis Que podem Potencializar Ou fragilizar As nossas Ações De planejamento Dentre elas Nós citamos A natureza Das instituições E o processo Decisório A natureza Da instituição Claro Que a política Pública Ela interfere Tanto Nas organizações Públicas Claro Quanto privadas E também A forma Como nós Vamos tomar A decisão Essa decisão Será tomada De forma Unilateral De forma Consensual Bilateral Então O processo Decisório É fundamental Como um Dos marcos Para essa Implementação Para colocar Essa política Pública Em prática A capacidade Administrativa E organizacional Do setor Da organização A autonomia Que ela tem A estrutura Organizacional Como ela é Conduzida A gestão Orçamentária E a burocracia Pública Já sabemos Que os recursos São escassos E a burocracia Deve Convergir De maneira Positiva Para que o Planejamento Aconteça Da forma Como ele foi Idealizado A reação Dos beneficiários Da coletividade E também De alguns Que podem Se sentirem Prejudicados Com aquela Política Pública Ou com aquela Determinada Ação O calendário Eleitoral E processo De controle Sabemos Que diante Das eleições As políticas Públicas São mais Pontuais Ou são mais Estendidas As necessidades Da sociedade E O monitoramento E avaliação Saber Dos indicadores Se realmente A política Está atendendo A contexto Os interesses Do cidadão Os modelos De planejamento Governamental Que nós Trazemos Através Da nossa Literatura Visa Principalmente Estabelecer A partir De um Problema O que é Que nós Vamos Estabelecer De planejamento Para Deixar Claro A presença Do Estado Na resolução Dessas Situações Ou dessas Necessidades Dentre elas Nós trazemos Que o problema Ele Precede De uma Agenda Governamental A formulação Da política Pública A implementação Ou colocar Essa política Pública Em prática E na sequência Nós fazemos Uma avaliação Se realmente Os resultados Foram Alcançados Se são Satisfatórios Ou se há Necessidade De nós Fazermos Eventuais Ajustes A elaboração Precede Um modelo De planejamento Adotado Pelos Gestores Públicos E esses E esses Gestores Estabelecem Esse planejamento Em termos De tempo De prazo De diretrizes Estabelecendo Seus programas As suas As suas metas As suas metas Identificando Esses objetivos De acordo Com as prioridades E as necessidades Sejam elas Do governo federal Da união De estados Ou de municípios O governo Define A prioridade Do programa Ou do projeto As diretrizes Ou como Eles deverão Ser conduzidos E também Estabelece Os objetivos E as metas De maneira Muito clara Para toda A coletividade O plano Plurianual Ou Mais conhecido Como PPA Orienta Cada uma Dessas Políticas Públicas Que serão Conduzidas Pelos Órgãos Públicos E Principalmente Orienta As ações Que irão Acontecer No momento Presente No momento Atual Das necessidades O plano Define As diretrizes Os objetivos As ações Que devem Integrar Esses programas E principalmente As despesas Que cada Uma Dessas Políticas Irá Comprometer No orçamento Do governo O PPA É um instrumento De planejamento Tático Estratégico Que nós já vimos Já falamos Anteriormente E deles Deriva As leis De diretrizes Orçamentárias Denominadas LDOs As leis De orçamento Anual E a constituição Federal Também Traz Uma Percepção Ao plano Plurianual De que Ações De educação E cultura Tem vigência De longo prazo E não de médio prazo Como acontece O plano Plurianual O que quer dizer Que as ações Do governo Relacionadas A educação E cultura Não são Estabelecidas No nível Tático Estratégico Ou seja Não são ações Pontuais São ações Que devem Acontecer Em longo prazo Principalmente Educação Os principais Objetivos Do plano Plurianual Estão aqui Sintetizados Para vocês Definir com clareza As metas E prioridades Da administração Pública Assim como Também Os resultados Esperados Organizar Os programas E as ações Que visam Atender A demanda Da sociedade Estabelece A relação Entre os programas Entre as secretarias E também A orientação Do governo Norteia A alocação De recursos No orçamento Anual Compartilho Com as metas De cada Recurso Do plano Principalmente Sabendo Que os recursos São escassos Facilita A gestão Do governo E principalmente Atribui Responsabilidade Pelo monitoramento Dessas ações E pelos resultados Obetidos Aos gestores Então o gestor É uma figura Central Central e essencial Dentro Do nosso Planejamento E dentro Das nossas Ações De política Pública A construção Desses cenários Visam Estabelecer Uma redução Nas incertezas No processo De planejamento Então sempre Nós vamos Fazer alguns Exercícios Para que Tanto O ambiente Interno Quanto o ambiente Externo Contribua De maneira Positiva Para os Nossos Objetivos Para o alcance Das nossas Metas As técnicas Recomendam Apresentar Um modelo Otimista Provável Ou pessimista Ou seja Três cenários Distintos Para nós Fazermos As nossas Simulações E A necessidade De definir Uma ferramenta Para Essa Simulação Para a construção Desse Cenário Também É Uma Técnica Que torna Mais fácil Visualizar E aplicar Os conceitos De planejamento As nossas Políticas Públicas O quadro Lógico Ou o marco Lógico É justamente Uma das Ferramentas Mais utilizadas Dentro Do setor Público Ele Vincula Os objetivos Governamentais Desenvolve Os Elementos Básicos Que visam Alcançar O resultado E principalmente Como nós iremos Levantar Esses dados Essas informações Essa construção Vai ser Fundamental Para a solução Dos problemas E principalmente O alcance De resultados Esperados A descrição A descrição Permite Também Primeiro Verificar se o Projeto está Bem estruturado E em segundo Lugar Se o Acompanhamento É sistemático E avaliação Mais fácil E mais objetiva Aqui nós Temos um modelo Da matriz Do marco Lógico Onde nós Temos Claramente Como construir E como Idealizar Essa Ferramenta Para alcançar Os nossos Objetivos O modelo De programa Bem desenvolvido Possibilita Uma visualização Do conjunto De ações Que serão Conduzidas E principalmente Que os indicadores Apresentam Eficácia E efetividade Nas ações Por parte Do Estado Nossa conclusão Para o conteúdo Dessa nossa aula Leva em consideração De que O planejamento É uma ciência E também Considerado como Uma arte Para nós Atingirmos Os objetivos Estabelecidos Que visam Nós alcançarmos Os nossos Planos futuros Ele orienta As nossas ações Atuais Contribuindo Para que nós Venhamos Alcançar Esse Momento Que para A sociedade É tido E visto Como um momento Ideal Para atender A sua demanda A sua carência Se nós Submetermos O ritmo De desenvolvimento A vontade Ao Deus Dará Como nós Geralmente Tratamos Na esfera Prática Organizacional Talvez Talvez a gente Acha Que governar Em situação Complexa Exige Exercer Um planejamento Estratégico Até seu último Grau Como de fato O planejamento Ele é E acompanha Todas as ações Possíveis Do gestor E finalizando A formulação Da política O governo Define as alternativas Para solucionar O problema A implementação Da política A demanda Social É Considerada Extremamente Importante E relevante Para Alcançarmos Esse sucesso E Consequentemente Validar Aquele Anseio Da demanda Social É isso Pessoal